Mas nós do Paraná, sempre me gera a pacificação Se o que eles traem os meninos mensal Só te traçando tudo que ela quer uma bola, não O criminal é que ela se voa, não é merda Deixou uma cara, sente o gosto das ideias Os que a gente cresce, sempre estendo o timo Mas não criação, mas não tem que nascer No carro do policial, na frente, me falo Deixou uma cara, morreu na mão, desfez o indicário A vida é embaçada, se dá em cruel Tem que ter pelo cego, tem conta de chapéu Pega a visão fiel, aqui tá registrado Já ainda há três, cadão aquele forte abraço E o tido, só que ele era, não sinto o balneário Negue é da aeroporto, moleque chegou no rádio É a entendeira, aquela responsável Aí, moleque, a naval, é só te buscar É o menino, vai aí, pode ter sem palavra Aparecer o meu ar A vela do 114, vai o salve pra geral Cê tô falando, homem de Deus, subindo o fundamento Dá o top do ataba Estou do cizente em casa Salve, salve, vascaído Salve, boca de lata Patinete até meu japa Tá tudo vermelho Sabedoria do fiel Até última conta ladrão Muita força do zinó O torcilhão que estou trancado É Deus que nos sustenta Com a favela eu tô fechado Mas se eu p explicar o papel da salve Mas se eu picar o papel da salve Mas se eu pudrem Não